Música O melão gaúcho é uma fruta muito cultivada em Nova Santa Rita. São 60 hectares de área plantada e cerca de 40 famílias envolvidas na produção. A cada dois anos é realizada a festa do melão e nossa equipe foi até lá conhecer o doce vencedor do concurso de receitas à base de melão, a Charlotte de Melão. Música Estamos aqui em Nova Santa Rita para fazermos a receita. A produtora Jussara e a extensionista Luana vão nos mostrar então a receita que ganhou o concurso na festa do melão. Jussara, nos conta um pouquinho da história dessa receita e que receita é essa? Eu fui convidada para participar do concurso da receita do melão da festa e não tinha uma ideia do que fazer, né? Daí procurei nos meus cadernos de receita e tinha lá uma Charlotte de pêssego. Daí eu resolvi adaptar e colocar o melão no lugar do pêssego e realmente daí deu certo. E foi essa que foi feita para participar do concurso e que eu ganhei. Foi premiada mesmo? No primeiro lugar. No primeiro lugar. Exatamente, isso. E como é que foi ter essa receita aqui reconhecida? É a terceira vez que tu participa desse concurso? Sim, a terceira vez. Na primeira eu fiz uma mousse de melão. Na outra vez eu ganhei na categoria salgado e doce. Daí no doce foi a rosca de melão e no salgado foi as panquecas de melão. E a Emater já esteve aqui filmando contigo, né? Sim, já é a segunda vez. E a Luana está aqui hoje nos acompanhando na receita. Ela é nutricionista da Emater aqui no município. Nos fala um pouquinho da importância do melão aqui na região e também quais são as propriedades dessa fruta. Então, o melão, especialmente no caso aqui de Santa Rita, é a produção do melão gaúcho. É bem tradicional, né? Vem sendo cultivado e transmitido de pais para filho há bastante tempo. Ele quer uma fruta típica do verão, bastante refrescante, com grande poder de hidratação, já que mais de 95% da fruta é composta de água, né? Ele se destaca também em ter outros nutrientes, tais como vitamina A, vitamina C, vitamina sucomplexo B. E especialmente ele é rico num mineral importante para a redução da pressão arterial, que seria o potássio. Então, o melão acaba sendo bastante saudável pelo seu baixo valor calórico. Então, do ponto de vista nutricional, o melão é uma excelente fruta por ter todos esses micronutrientes. Aqui em Nova Santa Rita, a cada dois anos, acaba ocorrendo uma festa municipal. Então, nessa última festa que tivemos, que foi a décima festa do melão de Nova Santa Rita, tivemos mais uma edição do concurso de receita. O concurso culinário de receitas à base de melão é uma oportunidade de estar demonstrando possíveis usos culinários da fruta, já que muitas vezes a gente imagina que o melão só pode ser consumido como fruta in natura ou em salários de fruta. E aí, nesse concurso de receitas, a gente traz as diversas possibilidades de uso dele na culinária. Então, agora vamos conhecer a Charlotte de melão. Quais são os ingredientes? A princípio, o básico é o melão, que é o principal, né? Depois tem os outros ingredientes, que vai em leite condensado, ovos, leite, açúcar, amido, biscoito, champanhe. Para fazer a receita, você vai precisar de 3 melões gaúchos 2 xícaras de chá de açúcar 1 leite condensado 3 ovos 500 ml de leite 5 colheres de sopa de amido de milho 2 pacotes de biscoito, tipo champanhe 9 colheres de sopa de açúcar para fazer o merengue Então, vamos começar a fazer a Charlotte de melão Fazer as bolinhas de melão para fazer o doce Que vai no fogo com melão e açúcar Daí, vamos começar Eu fiz assim as bolinhas, que é mais bonitinha até para enfeitar e ficar todos o mesmo tamanho também Querendo, pode cortar em cubinhos Ó, o melão, quanto mais Mais verde, melhor assim Não muito maduro, porque ele desmancha muito Para manter ele mais firme Querendo amadurecer Para ficar, depois quando cozinhar, não se desmanchar tudo Que ele mantém as bolinhas, os pedacinhos inteiros Agora o melão já está todo boleado, tudo em bolinhas Cortadinho Pode cortar em quadradinho, que não tem o arelinho de fazer as bolinhas E vamos colocar o açúcar O açúcar é a gosto, mas eu coloco duas xícaras Duas xícaras para um melão Vamos levar ao fogo agora Cozinhando por uns 15 minutos Para ficar as bolinhas intactas sem desmanchar Na receita, a quantidade de melão é a gosto A gente usa em torno de três melões Mas se preferir, pode colocar mais Ou se quiser reduzir um pouco Também tem essa possibilidade E a quantidade de açúcar utilizada Para essa quantidade de melão De três melões, foi de duas xícaras Vou deixar o doce de melão esfriar, reservado E vamos fazer o creme Eu coloco na panela As três gemas Desmancho Vou colocar o leite condensado agora Vamos dissolver O amido de milho com água Dissolvendo o amido Vamos colocar aqui E vamos colocar Meio litro de leite Que corresponde, eu acho Duas xícaras e meia de leite Agora é só levar ao fogo Mexendo até engrossar E virar um creme Levar o fogo O creme já está pronto Agora vamos desligar o fogo E deixar esfriar Agora vamos fazer o merengue Que eu vou colocar na panela As claras Para cada clara Coloco três colheres de açúcar Eu coloquei três claras Então vou usar nove colheres de açúcar Uma Duas Três Quatro Nove A gente mistura E leva ao fogo até aquecer O merengue cozido Que a gente vai fazer Aí coloca no fogo Até aquecer Não pode deixar ferver Então vamos colocar agora A clara quente Na batedeira E vamos bater Até ficar firme O ponto do merengue Até vai ficar bem firme No ponto de bicos Daí eu vou colocar no saco de confeitar Para decorar o prato Agora vamos fazer a montagem Da nossa charlotte de melão Eu estou tirando a calda Separando a calda Do melão Para fazer a montagem do prato Para não ficar muito molhado Muito líquido Tem que separar a calda Aqui está um prato E aqui o creme O doce Eu separei a calda E aqui os biscoitos Então no prato Eu vou fazer a primeira camada Com o creme A primeira camada de creme Espalho o creme Na No prato Daí vamos fazer Biscoito Umedecido Naquela calda É importante Que a torta Ela não fique muito molhada Porque a própria fruta Que a gente vai utilizar Para a próxima camada Ela também vai soltando líquido Então a gente Só passa o biscoito Pela calda do melão Vou dar uma leve umedecida Agora vou colocar O doce de melão Vai aqui Uma camada de Bem Generosa Aqui E vamos colocar Repetindo as camadas Novamente Creme E assim Vai fazendo até Encher o prato Com a merengue A gente faz Um As pitangas Aqui em cima Vai dar um Charme No doce Daí agora Vamos decorar Com Bolinhas De melão Então agora Vamos provar A vencedora Do concurso Da festa do melão A charlotte de melão Vamos servir Bem geladinha A nossa charlotte de melão Que dá para Em média Umas Dez Quinze Pessoas Depende Da Vontade De comer Luana Vê se Aprova Carol Vamos ver Se está Delicioso A nossa Charlotte de melão Pois é Ellen Essa receita Tradicionalmente É feita com pêssegos E agora Está sendo Oportunizado A fazer com Uma outra fruta Como o melão É muito bom Lembrando que As nossas receitas E as reportagens Estão no site www.emater.che.br E também no endereço youtube.com Barra Emater RS Você também pode Assistir o programa Através do endereço tv.emater.che.br Vamos agora As cartas E-mails Recebidos por Nossa Produção Cícero dos Santos De Mojimirim São Paulo Nos escreve Agradecendo A todos os envolvidos Na realização Do programa Ele escreve ainda Que o Rio Grande Rural É uma excelente opção Na TV aberta E que aos fins De semana Faz de tudo Para não perder O programa E conta ainda Que tem aprendido Muito E quer aprender Ainda muito mais Com a gente Obrigada pelo carinho Cícero Um abraço Para você E um abraço Também para o Sinésio Batóquio De Serafina Correia Rio Grande do Sul Que nos escreveu Uma prece Campeira Para agradar O patrão Do céu E a nós Pelo programa Muito bom Obrigada pelo carinho Sinésio E se você também Tem alguma pergunta Sugestão Ou quer mandar Um recado Para a gente Anote aí o endereço O endereço é Rio Grande Rural Caixa Postal 2727 Porto Alegre RS CEP 90150 053 E o e-mail ERGRURAL Arrobaemater.che.br Está terminando Mais uma edição Do nosso Rio Grande Rural Muito obrigada Pela sua companhia E até o próximo programa Tchau pessoal Tchau 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 O agricultor Tu és o grande Plantador Da nova Alça Que sonhamos Tchau Que sonhamos одна A testosterona Tchau Tchau que a Tchau 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 Tchau